Baiano Filme, exato momento que uma grande caravana do Exército Brasileiro chega à Bahia, trazendo suprimentos e ajuda humanitárias enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha só como ele falou. Mito, venha no presidente, aí, ó, recurso pra nossa cidade, presidente é o Mito. Vem, Mito, Mito, é o nosso presidente mandando recurso. Vem, e os dantes piram, os lacradores piram tudo. Vem, papai, aí, ó, não calma mais não. Aí, o nosso presidente mandando recurso. Vem, toma, os lacradores, tudo mundo em silêncio. Os lacradores tudo em silêncio. Aí. Quais. Seja no estado da Bahia, em Minas Gerais ou até mesmo no Amazonas, O presidente Jair Bolsonaro tem agido de forma rápida e eficiente. E o povo tem observado bastante isso. E você, o que achou do vídeo do Aloysio Barbosa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau. Flacradores! Tudo mundo em silêncio!